Posso chamar o intervalo, tomar uma água que minha garganta... Olha, o Jean tá aqui já? Então vamos chamar o Jean direto de Paranaíba. Ê, Jean! Calorão da bexiga aí em Paranaíba, né, Jean? Aí! Aí o povo aproveita, hein? Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que acompanham o Seu de Prata. Olha, muito calor, hein? Muito calor. Eu acho que tá a região toda, né, Israel? Pra todo lado tá calor. Agora, o que passou mal do cara foi esse motorista aí, que ele entrou de bolsão pro lado da polícia. Você já tá sabendo aí desse fado, né, Israel? Situação. O cara aproveita aí o calorão pra tomar todos e ainda quer pegar na direção. Conta pra gente esse BO aí, meu amigo. Olha, Israel, pai e filho são presos por resistência à abordagem na M740. E o motorista também foi autuado aí por embriaguez. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 22 horas e 20 minutos de ontem. Momento em que a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a VRE, realizava uma bris de trânsito, abordagem a veículos na sua base operacional na M740, quando, em determinado momento, um veículo, um daivo, um esfermo de cor vermelha, no município de Urânia, estado de São Paulo, conduzido pelo homem de 43 anos, juntamente com o passageiro, um jovem de 19 anos, que seguia sentido Paranaíra Inocente, não acataram a ordem dos policiais de parada. Os policiais ali fazendo aquelas brindes, aquela fiscalização, veio o veículo e diz, ó, paraí, né? Eles não acataram. Foi feito ali um acompanhamento tático, um cerco, foi fechado um cerco, aí esse veículo, para realizar a abordagem. Após eles conseguirem ali realizar a abordagem, foi dada a ordem aos ocupantes do carro para desembarcar. Olha, né, dada a ordem para desembarcar. O motorista, de 43 anos, desceu no atual invisível estado de embriaguez, que não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar de pé, Israel. O estado lamentava o desmotorista, dirigindo no ABR, com a vista simples, e ele não permanecia em pé durante ali os possibilitos da polícia. Durante a revista pessoal, os dois abordados passaram a ter reação de desobediência, não querendo colaborar ali com a ação policial, e ainda dizendo, ó, nós bebemos mesmo, e o que que tem? Ah, eu não vou ficar com as mãos para trás. Vocês acham que porque a polícia são os bons da boca? Eu faço o que eu quero. Essas são as palavras do abordado motorista. O passageiro, de 19 anos, no mesmo caminho, também desobedecendo ali, resistindo a essa abordagem, dizendo, vocês estão nos humilhando só porque bebemos. Vocês acham que podem ficar parando a gente assim? Eu não vou ficar quieto, não. Vocês não vão levar os carros também, não. Diante da desobediência, foi dado voz de prisão a ambos. O condutor do veículo, homem de 43 anos, foi submetido ao teste de autonomia, o famoso teste do ônibus, 1.07 por gramas de álcool por litro, os diários pelos pulmões, eu acredito, 1.07. Sendo assim, o motorista foi autuado por embriagista ao volante, desobediência à parada policial e ainda teve a sua CNH recolhida. Diante dos fatos, tanto o homem de 43 anos como o seu filho, jovem, de 19 anos, foram encaminhados até a delegacia de polícia aqui de Paranaíba para as providências cabíveis. Juntamente com o veículo, todos foram levados para a delegacia. Mas eles estavam ali achando que eles não poderiam ser abordados, só porque tomou outra gemina.